Teremos aqui então três nomes bastante importantes e eu vou destacar o currículo breve de cada um para que em seguida eles encontrem seus assentos e nós consigamos estabelecer uma dinâmica aqui para o painel. Então o primeiro palestrante é Adriano Dianturco, é professor do IBMEC em Minas Gerais, onde ensina ciência política, política econômica internacional, história do pensamento econômico, PHD em teoria política e econômica pela Universidade de Gênova, autor do livro Empreendedorismo de Israel Kirchner, autor de publicações sobre Bruno Leone e Israel Kirchner, Abstencionismo e Votos Brancos. Democracia e Desenvolvimento e etc. É membro do Laboratório de Análise Política da Luísa em Roma, Fellow do Computer Institute, Centro Toqueville Acton e membro do Comitê Científico da Revista Acadêmica Mises. Adriano. O nosso próximo painelista é o professor Antony Miller, que nasceu na Alemanha, onde obteve seu doutorado e livre docência pela Universidade de Nuremberg. Atualmente é professor de Economia na Universidade Federal de Sergipe, com foco da pesquisa em análise do ciclo de negócios e do crescimento e desenvolvimento econômico. Além de seus compromissos acadêmicos, Antony Miller tem experiência profissional em análise de risco soberano e da análise de risco de CAM. Professor Antony Miller. E para compor o painel, o último professor, professor José Manuel Moreira, que é doutor em Economia e Filosofia. Professor José é catedrático de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Aveiro, em Portugal, além de atuar como diretor dos mestrados de Administração e Gestão Pública, Competitividade e Políticas Públicas e na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, do Master in Public and Administration. É também autor de três livros altamente recomendáveis para todos os interessados no pensamento austríaco e nas ideias da liberdade. Professor José Manuel Moreira. Então, o professor Adriano, ele vai iniciar a exposição. Cada painelista terá dez minutos para expor o seu ponto. E dentro desse período, já peço a vocês que já enviem as questões, porque nos últimos 30 minutos nós faremos uma dinâmica em que os painelistas palestrantes estarão debatendo diretamente com vocês a partir das questões que forem sendo trazidas. Ok? Fiquem bem à vontade. Então, meu tema hoje, tentando falar um pouco, fazendo uma comparação entre Brasil e Itália, obviamente muito resumida em dez minutos, mas são várias coisas que às vezes muitas pessoas me perguntam quais são algumas diferenças, alguns temas principais, como, por exemplo, o que eu vou abordar hoje, então, será a questão do trabalho, leis trabalhistas, previdência, a operação mais limpa e o parlamentarismo, que são temas que geralmente são muito atuais, sempre se fala, sempre se fazem comparações com a Itália, e depois deixo mais espaço, vou tratar rapidamente, depois deixo mais espaço para as perguntas no final do painel. Então, me recuso intencionalmente de acentuar a palavra Itália, não é um erro, mas é intencional. Vamos lá, então vou tentar tratar todos os sistemas aqui. Um pouco de história, obviamente, de novo, resumindo um pouco a história, então, econômica, especialmente da Itália. Basicamente, começando depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu foi o chamado boom econômico dos anos 50, 60, na Itália, basicamente a época na qual teve a reconstrução, plano-marcha, liberalizações, respeito à economia planejada, estetista, de Mussolini, etc., onde tudo era basicamente estatizado, pensem que tinha até empresas estatais de panetone. Obviamente, era ruim, era papelão que nem free boy, e tudo isso foi tendencialmente liberalizado, privatizado. Então, houve um crescimento inicial da economia, esta geração que basicamente nasceu durante a guerra, ou pouco antes da guerra, numa Itália muito pobre, muito similar, provavelmente, ao Brasil atual, muito bipolar, muito desigual, com duas grandes camadas de ricos e de muitos pobres, muito pobres, virou um país de classe média, de renda média, como tendencialmente hoje é mais a Europa. Foi um crescimento exponencial, então, todo mundo comprou carros, etc., teve muitos filhos, mas conseguiu mandar os filhos na escola, construir, comprar apartamentos para os filhos, e houve uma época, uma geração de crescimento enorme. É a época do baby boom, onde houve, então, o crescimento da população exponencial, permitiu também pelo crescimento econômico. Depois, este crescimento econômico continua, nas décadas sucessivas, na verdade, financiado à dívida. A dívida italiana, a dívida estatal, chamada dívida pública, explodiu, basicamente, hoje é uma das dívidas públicas mais, as maiores do mundo, estamos em torno de 140% do PIB, então, está mais que fracassada a Itália, tecnicamente, nem pagando todo, nem com todo o PIB de um ano se paga toda a dívida, então, tecnicamente, fracassada. E desvalorização da lira, da moeda da época, antes do euro, ou seja, o Estado que fazia, basicamente, desvalorizava a moeda para subsidiar indiretamente as grandes empresas para exportar, fiat, etc., etc. Então, nós pagamos este crescimento jogando uma dívida enorme para a geração futura e com a desvalorização enorme. Então, só para entender banalmente, na época da lira, um café chegava a custar mil liras. Então, houve uma inflação, um aumento de preços gerais, obviamente, absurdo. As pessoas se adaptaram, obviamente, a esta inflação, mas em 20 anos, houve uma desvalorização da lira incrível. Então, todo o famoso made in Italy, etc., etc., era as empresas italianas, design, luxo, oro, empresas de joias, navios e tudo, a moda, que é famosa, etc., na verdade, foi fortemente ajudada graças à desvalorização cambial. Então, era muito fácil exportar, era muito conveniente comprar produtos italianos. E isso, obviamente, tem um custo. Até chegar, mais ou menos, à queda do Muro de Berlim, em 89, onde, então, muda todo o cenário político, etc., etc. E nós tivemos, naquela época, a operação manipulita, mãos limpas, e logo depois, em 94, a chegada de Berlusconi na arena política. Durante a questão da operação mais limpa, então, todo o sistema político foi totalmente resetado, depois das eleições não se apresentou nenhum partido com o mesmo nome e com o mesmo logo, houve a maior troca de parlamentares dentro do parlamento na história da política italiana, e houve 13 referendums para mudar o sistema político, que foram aprovados com grande maioria, mas que muitos deles depois foram deturpados sucessivamente pelo mesmo parlamento. 94 chega a Berlusconi e temos, basicamente, uma época, uma década, mais ou menos, de algumas tentativas de reformas, mas não se conseguiu fazer muita coisa. Então, se vocês olham, depois de Berlusconi, o que aconteceu no último período, eu estou indo muito rápido aqui, faltam só quatro minutos, de 2009 para 2017, estamos numa crise fortíssima, enorme, da Itália, onde se passa de uma renda per capita anual de 40 mil dólares para 29 mil dólares, hoje. Então, é uma queda abrupta da economia, ainda estamos nesta, os mais espertos fugiram. Só para ver alguns números da crise. A Itália tem o maior, o que nós chamamos de cúnio fiscal, ou seja, a diferença entre o que paga o empregador, o quanto custa para o empregador, o trabalhador, e quanto ele recebe. Então, a taxação da folha de pagamento, em cima do trabalhador, é a mais alta da OECD. basicamente, um trabalhador, um empreendedor italiano, custa mais de quanto pagaria na Inglaterra, mas o trabalhador recebe pouco mais de quanto recebe um grego. A carga tributária é a mais alta da Europa, a ocupação é a mais baixa da Europa, hoje está em torno de 48%, o crescimento é o mais baixo da Europa, a dívida estatal 140%. Previdência. A Itália é o segundo país mais velho do planeta Terra, depois do Japão, e olhem lá onde está, quando agora está se falando da Previdência no Brasil, é o país que gasta mais com Previdência, o sistema totalmente fracassado, totalmente insustentável. O Brasil está indo na mesma direção, sabemos, ainda tem uma população muito mais nova, mais jovem, mas este é o problema. Trabalho. Gosto muito deste gráfico, porque mostra que, por quanto nós reclamamos aqui da CLT, etc., na Itália é mais ou menos a mesma coisa, de forma diferente, mas é muito fechado também. Índice da Liberdade Econômica. Então, a situação do trabalho na Itália é tão chocante que, nós falamos a minha, é a chamada geração mil euros. Basicamente, se ganha mil euros, que podem parecer muito em termos relativos aqui, mas, comparados ao poder de compra, é muito pouco, na verdade. E é uma geração que ganha mil euros sem perspectivas de ganhar mais, sucessivamente. então, é uma geração que sai tarde de casa, que casa tarde, que tem filhos tarde, que possega tudo isso, que mora ainda com os pais, ou compartilha apartamentos, mesmo pessoas muito qualificadas. Tem este tipo de problema. Tem uma dificuldade enorme de demitir, basicamente é impossível demitir, ao ponto que é, o que se fala hoje na Itália, quando você é contratado, ah, mas foi contratado a tempo determinado, ou foi contratado a vida? Ou seja, existem dois mercados, totalmente duais, pela dificuldade de demitir, então, as reformas foram jogadas todas, todas para os novos entrantes, os jovens, que são muito flexíveis, os contratos muito precários, porque não há a força política de reformar os chamados direitos adquiridos, etc. Então, as pessoas sabem que, quando são contratadas com um contrato normal, elas basicamente vão ficar na mesma empresa a vida inteira, o empregador não tem como demitir quase nenhum caso. Então, óbvio, reforma sim, mas jogando todo o peso para os novos entrantes. E queria terminar com a questão do parlamentarismo. Muito se fala aqui, por exemplo, hoje de reforma política, e uma das propostas, assim, muito faladas, etc., é a questão do parlamentarismo, deveria se mudar, etc., etc., ser uma presidencialista, blá, blá, blá. Bom, vejam o que acontece, geralmente todo mundo, não só aqui, tem uma tendência, um viés a pensar, a focar no copo meio vazio. Então, nós temos evidentemente alguns problemas, mas não por isso, a solução é jogar tudo no lixo e reformar o sistema do zero. Tem alguns problemas do presidencialismo, o presidencialismo de colisão tem outros problemas, etc., mas não por isso a solução é necessariamente oposta. Vejam, por exemplo, o caso da Itália, o sistema parlamentarista. Nós tivemos de 48 hoje, ou seja, depois da República, do fascismo, etc., uma média de um governo cada 11 meses. Não necessariamente isso é ruim. Às vezes é bom que o governo seja fraco, que caia em continuação, mas é muita pouca governabilidade. Nós temos hoje 19 partidos no parlamento. Então, quando se reclama disso no Brasil, por exemplo, é disso que se fala, o sistema brasileiro não vai mudar se se muda só do presidencialismo para o parlamentarismo. Continuando um sistema multipartidário, basicamente vai continuar algo similar. Não é só reformando isso e vai se resolver. Estou super resumindo agora, mas basicamente nós, de 89, 94, Berlusconi até hoje, temos uma série de reformas inacabadas ou não iniciadas que todo mundo sabe que deveriam ser feitas, reformas razoáveis, de boa conduta, de boa gestão da economia, etc., mas que não há a força política para serem aprovadas. Há uma paralisia legislativa porque entre 19, 15, 12 partidos não há como aprovar nada, basicamente. A economia está estagnada, desde, está caindo, está em recessão, como vimos, desde, no mínimo, 94, porque há esta paralisia legislativa. Então, quando nós pensamos, uma mania que existe muito aqui é se comparar sempre com os países mais ricos e sempre com os casos de mais sucesso. Pensando, ah, o parlamentarismo, vamos, e as pessoas, o que me parece que imaginam, implicitamente, é, vai virar Inglaterra, vamos todos virar ingleses, com sotaque inglês, vamos tomar chá da 5, que nem arainha. Quando eu sempre sugiro, olha, é muito mais possível que, em lugar de adquirir o sotaque inglês e tomar chá da 5 com arainha, é muito mais possível que acabe em pizza e vai virar um parlamentarismo latino, multipartidário, muito frágil, muito ingovernável. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero falar um pouco sobre a Europa, os desafios e respostas e depois um pouco sobre a minha perspectiva em relação com o Brasil. E a minha conclusão, vou já apresentar, é que a Europa tem muitos problemas sem solução. O Brasil tem muitos problemas mas com solução fácil. O que são estes pontos? Primeiro, a Europa não existe. Porque se você dá uma olhada na geografia, a Europa é conectada com a Ásia. a distância com a África é mínima. Estrela de Gibraltar, ou se eliminamos o canal de Suez, não tem barriera. O mar Mediterrâneo é mais fácil de cruzar que o mar do norte. assim, a Europa é a posição especial neste sentido que faz parte de uma gigantesca área bem diferente de, vamos dizer, de Austrália. e este explica em grande parte a evolução da Europa. A evolução da Europa chega dos desafios da migração, por exemplo, dos conflitos e do comércio. Se compararmos a situação do ser humano, vamos dizer, na Austrália, tem pouca ou quase nenhuma conexão com o exterior e a consequência foi a estagnação. Enquanto na Europa sempre existia invasão, hoje se fala muito da invasão dos musulmanos, etc., mas esteja a condicionalidade média e antes. Todos os países da Europa foram ocupados ou invadidos um por outro. Se compare em um sentido, você pode dizer que a Europa é um jogo de futebol europeu enquanto Brasil e Estados Unidos é um jogo de futebol americano onde se extende o território passo a passo e se mantém. Brasil é um bom caso esta evolução bem diferente. Hoje em dia foi procurado encontrar soluções que hoje em dia tornam-se novos desafios. Eu estudei durante os anos 70 e o grande problema deste período na Europa era a imensa volatilidade das taxas de câmbio. Qualquer problema internacional, mesmo seja no Japão, impactou a relação da taxa de câmbio entre Alemanha e Itália, Holanda e França, etc. E quando acabou o sistema Bretton Woods 73 que procurou uma certa estabilidade das moedas, os europeus decidiram que para eliminar esta volatilidade que apareceu precisamos limitar. E foram feitos muitos mecanismos até finalmente foi instalado o erro. Agora o que quero dizer é diferente que frequentemente se fala que o erro e este plano e por isto foi feito da minha própria experiência que quase participei academicamente com esta evolução posso destacar que foi uma resposta para um desafio. E hoje em dia, claro, com o Banco Central e Europeu, temos um novo desafio que tem uma outra dimensão. Um outro grande problema que a Europa tem é o envelhecimento. O envelhecimento é muito grande na Alemanha, na Itália, em vários outros países. e a pergunta é como trabalhar com este desafio. E um ponto também tem às vezes lições para o Brasil. Quando já pensamos o Brasil também vai confrontar um envelhecimento no futuro, mas o desafio agora é de se tornar mais rico antes do envelhecimento. É o grande desafio para o Brasil. O Brasil está atrasando em relação com este desafio. Agora, como obter, e estas são as lições para ambas regiões ou países, que eu noto como urgência de tratar no Brasil, é o progresso tecnológico. Eu noto que frequentemente ainda tem uma certa resistência na sociedade da destruição criativa. E é um bloqueio desnecessário. O país precisa aceitar a destruição criativa, abraçar a destruição criativa, porque este é o caminho do enriquecimento do futuro para ocupar e trabalhar com este desafio. Uma sociedade se torna mais rica com comércio e agora vemos também o sentido de fixar de uma forma ou outra as taxas de câmbio na Europa serve para facilitar o comércio. E precisamos dar muito cuidado se abandonamos a moeda única que vai ser o impacto para o comércio. Porque o comércio é um dos pilares da riqueza. Além do progresso tecnológico. Agora, para lições para o Brasil, o que para o Brasil tem apenas uma lição, uma coisa de fazer, porque não tem grandes desafios, não tem conflitos profundos, conflitos religiosos, conflitos regionais, conflitos racionais, não existem em uma grande profundidade. Agora, a única coisa que se precisa é liberdade. E uma coisa tão fácil a recomendar para o Brasil de fazer, de reformar as instituições neste sentido. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer o convite que foi feito pela organização. Eu, a primeira vez, e desejar também bom dia a todos, a primeira vez que eu vim a São Paulo foi em 1990. Na altura, eu estava a dar aulas na Faculdade de Economia de Porto e houve um protocolo entre a Faculdade de Economia de Porto e a Universidade de São Paulo, então trocaram dois professores, dois professores do Brasil foram dar aulas para o Porto, daqui de São Paulo foram dar aulas para o Porto e dois do Porto vieram dar aulas para São Paulo. Eu fui um deles, depois acabei por ter contacto com liberais daqui do Brasil e na altura descobri que havia meia dúzia de liberais, todos entre os 60 e os 80 anos, de maneira que 27 anos depois a pessoa fica satisfeita por descobrir que quase não há pessoas, para além de mim, quase não há pessoas com mais de 60 ou 70 anos e há uma plateia com um número excepcional de jovens. Na altura, eu estive aqui sentado provavelmente com pessoas com 17 anos ou 18, portanto, acho que daqui por 4 ou 5 anos estarão com 10 ou com 12 anos já aqui a defender a causa liberal. Também nessa altura tive uma experiência que me vai servir para aquilo que eu vou dizer aqui. Quer dizer, eu vou-me centrar muito no desconhecimento que existe do Brasil em relação a Portugal e, em certo sentido, também de Portugal em relação ao Brasil. Como é que esse desconhecimento provavelmente pode também afetar coisas que nós podemos fazer no futuro. provavelmente nenhum país pode ter futuro sem conhecer bem e explorar bem o seu passado. Vou-me fazer aqui duas caricaturas. A primeira tem a ver com essa minha vinda há muitos anos a São Paulo. Eu cheguei à Universidade e ia-se a receber pelas pessoas que me tinham convidado. Tinha vários corredores lá na Universidade e uma das primeiras pessoas com que eu contactei era uma pessoa que estava lá a servir café, portanto, uma funcionária provavelmente com poucos estudos. Ela descobriu que eu era português e, entretanto, falou-me que a família dela ou parte da família era de Braga por visto que a avó tinha também vindo para cá para o Brasil. Ela devia ter umas fotografias da avó e da aldeia onde é que a avó vivia, quer dizer, casas bastante antigas, pessoas com muita idade. Portanto, uma das admirações dela foi descobrir que havia pessoas que, afinal, em Portugal havia pessoas novas, portanto, na altura se calhar tinham uns 30 anos, portanto, portanto, eu julgo que a pessoa deve ter ficado com a ideia que havia pessoas mais novas num determinado continente e noutras tinham ficado umas pessoas de idade e não havia pessoas. Parece-me uma coisa surreal, mas eu vou contar outra história que é o outro lado disto de Portugal para o Brasil. Há um presidente da Câmara de Lamego, no norte de Portugal ao Rio Douro, de um denovinho do Porto, eu sou do Porto, e no meio dessa parte que liga à Espanha há uma cidade chamada Lamego, o presidente da Câmara é meu amigo, ele costuma organizar às vezes de dois em dois anos ou de três anos viagens, provavelmente se calhar próximo das eleições, viagens de pessoas de Lamego ao Brasil, e vieram algumas senhoras ao Brasil, e uma delas que muita gente se calhar naquela altura até mais do que agora vê muitas telenovelas brasileiras, depois da senhora ter estado no Brasil, ela quando chegou lá ao Lamego disse às amigas que uma coisa que a admirou é ver pessoas de idade aqui no Brasil, ela pensava que era tudo gente nova e especialmente mulheres de idade ela não sabia que havia, pensava vendo as telenovelas que era só mulheres bonitas, produzidas, jovens, não havia gente da... de qualquer modo esta caricatura serve também para a pessoa perceber como é que muitas vezes se lida, mesmo em meios intelectuais, se lida com caricaturas que impedem um conhecimento dos dois lados e neste caso de um certo passado e do futuro. Eu julgo que o explorar isso, eu podia aqui falar de coisas de segurança, de... como também já se falou de saúde, de ensino, diferenças de um lado e do outro, mas julgo que vale a pena mais explorar pela ligação que temos histórica, outras coisas, não é? Essa exploração feita e o melhor conhecimento dos dois podia ajudar, mas alguma das coisas que disse aqui o professor António Mour, o que devia pensar é porque é que a maior parte dos países latino-americanos têm problemas de fronteira uns com os outros, mesmo conflitos graves, e uma coisa estranha que devia fazer pensar, isso tem muito a ver também com o estudo passado, que nos devia fazer pensar é porque é que o Brasil não tem praticamente problemas de fronteiras, apesar de ter muitas fronteiras, não é? Porque é que a maior parte dos países latino-americanos se dividiram, portanto, eu não estou a dizer que dividir é uma coisa má, se dividiram, isso também provavelmente acentuou estes tais problemas de fronteiro, porque é que o Brasil, sendo um país tão grande, não se dividiu, não é? Isso talvez não seja de estranhar se perceber que não há nenhum sítio onde Portugal tenha estado, eu ia dizer colónia, mas em rigor o Brasil nunca foi colónia portuguesa, teve sempre o estatuto à parte, aliás foi capital de império, mas nas colónias onde esteve, portanto, não há uma colónia onde é que o país tenha dividido, portanto, isto tem a ver talvez com a parte final daquilo que disse o António Mula. Uma outra coisa que também parece bastante importante, o Adriano costuma dizer que o contrato social nunca foi assinado, e na verdade nunca foi assinado, mas uma das coisas que nós esquecemos é que muitos desenvolvimentos de teoria política, inclusive alternativos ao contato, que tem a ver com tratados de sujeição compacto, foram desenvolvidos pela tal escola de Salamanca, que é anterior a desenvolvimento dos feitos, por exemplo, por Locke, aliás, um dos reis absolutistas inglês, o tal depois foi arrumado, uma das coisas que fez foi queimar o livro principal de Francisco Soares em praça pública, portanto, é uma coisa interessante, é a pessoa desconhecer o papel que a escola de Salamanca, que, como sabem, está ligada à escola austríaca, teve nisso, antes de outras pessoas poderem desenvolver isso. Aliás, descobri também, por exemplo, que o espanhol em rigor não existe, não é? Uma coisa que a pessoa devia também saber, não é? Aliás, se calhar descobri que o Francisco Velasquez Gouveia é uma pessoa que, ao mesmo tempo que o Dom Juan de Mariana defendeu coisas que cometiram o nascídio do Francisco Mariana, não é? A influência da Itália, do Renascimento Italiano, nos descobrimentos portugueses, não é? Aliás, com um papel determinante no saber que levou às descobertas, não é? Mas, há bocado estava a dizer que o espanhol não existe, porque é que, quer dizer, a pessoa sente que no mundo há cada vez mais gente a falar espanhol, mas, em rigor, uma coisa interessante é que na Península Ibérica cada vez se fala menos espanhol, não é? Porque o espanhol, na verdade, é castelhano, portanto, quer dizer, na Península Ibérica havia vários reinos, Aragón, Navarra, Castela, Catalunha, portanto, e esses reinos tinham línguas próprias, tinham moedas próprias, através de um casamento, de uma união entre Castela e Castela e Leão, que se ficam no centro de Espanha e que resolveu totalmente um casamento, passou-se a impor o castelhano e a centralização da Espanha, portanto, só escapou Portugal, embora num determinado período também tivéssemos ligado, não é? portanto, e essa centralização impôs o castelhano às outras regiões, às outras autonomias e hoje muitas dessas autonomias tentam inverter isso e muitas delas, aliás, se eu vim falar o treinador ou pessoas ligadas ao Barcelona, bem que eles não estão a falar castelhano, isso acontece noutros sítios. Aliás, em rigor, o português é galaico ao português, a parte do norte de Espanha fala português, não é? Portanto, é quase como se dissesse que na Península Ibérica cresce o português, quer dizer, diminui o castelhano, não é? Embora ele cresça a nível, portanto, quer dizer, no Tratado de Trotezilhas, que se falou aqui também numa última vez, no Tratado de Trotezilhas, ah, sim, no Tratado de Trotezilhas, foi também aqui falado, sabe que dividiu-se o universo em duas partes, na altura Portugal e Espanha tinham bastante peso e uma das coisas que deu direito ao Tratado de Trotezilhas é que deu à Espanha o direito, o monopólio do comércio na parte ocidental, porque, entretanto, tinha sido descoberta a América e as pessoas, a ideia foi chegar à Índia através do Ocidente e a pessoa acabou por chegar à América e não teve mais que chamar Índios às pessoas que tinham chegado. E esse tratado garantia o comércio, também o monopólio do comércio marítimo, no Oriente, que era a Índia, quer dizer, a prioridade portuguesa nessa altura era a Índia e eram 4 milhões de pessoas de população. Esses 4 milhões de pessoas não se podiam dispersar. Para a pessoa soubesse que existia o Brasil, no tratado procurou-se que essa linha fosse a ponto de apanhar o Brasil, mas sem que as pessoas que estavam a fazer esse contrato soubessem que isso passava. Para a pessoa deixar isso mais tarde. Outra coisa que provavelmente também acho que é interessante descobrir é que se calhar até ao fim do século provavelmente até ao fim deste século provavelmente haverá mais gente em África a falar português do que no Brasil. E além disso quer dizer, também perceber que só há duas dois países que tiveram uma vocação universal. Esses dois países são Inglaterra e Portugal. Que tinham colónias nos vários continentes. Inclusive em Japão. Muitas das palavras japonesas algumas dezenas de palavras japonesas são de origem portuguesa. Pão, garfo, faca, coisas desse género. Aliás, está um filme aí que é Silence de Scorsabi que é um livro é um filme centrado em dois jesuítas portugueses sobre a ligação entre o Ocidente e Oriente em termos da religião. Pronto, julgo que o Dom João VI foi definido pelo Padre António Vieira como alguém que sabia reinar porque sabia dissimular e reinou porque não dissimulou. Isto é uma síntese quase perfeita entre o Maquiavela e as teorias políticas anteriores. uma vez perguntaram ao Padre António Vieira o Rei se no Maranhão deveria haver um capitão ou dois capitães e a resposta dele foi digo que mais digo que menos mal será um ladrão que dois ladrões. pronto, obrigado. Bom, obrigada desde já aos painelistas. Nós recebemos algumas questões eu vou estar colocando para que todos vocês de uma forma ou de outra possam estar dialogando com o público a respeito de cada uma delas. A primeira questão e que foi eu recebi algumas perguntas nesse mesmo sentido é basicamente nessa linha como berço da cultura greco-judaico-cristã divulgadora da liberdade como a Europa pode lidar com o risco da sua islamização e desconstrução de seus valores de liberdade. É para os três. achou uma pergunta muito importante e muito atual. Eu sou um defensor da superioridade do Ocidente mas ao mesmo tempo de vários pontos de vista econômicos morais etc. Mas ao mesmo tempo às vezes noto o que está acontecendo nesta época com um pouco com bastante incômodo na verdade. a Europa e o Ocidente não é este bloco monolítico que se usa a pensar. E às vezes o que é mais estranho para mim é que as periferias do império como no Brasil as pessoas querem se sentir mais do centro da capital do império então extremizam esta visão ocidental ocidentalista. A Europa foi é isso o berço da visão judaico-cristã mas lembramos que as duas religiões são duas religiões orientais na verdade de nascimento. e na Europa ao mesmo tempo sempre teve especialmente na Europa do Sul por exemplo sempre teve sempre teve não sempre mas teve uma grande presença musulmana também. A Península Ibérica é exemplo disso. Então esta ideia vamos dar um nome aos boys da direita etc. atual etc. é no mínimo equivocada. Se você viaja para o Sul da Europa Espanha Andalucía Sicília é bem mais similar talvez à Tunísia ao norte da África em muitas questões comida arte baroco língua etc. que talvez a Alemanha ou Escandinávia. Então a Europa não é este bloco monolítico a Europa é exatamente o lugar que sobe lidar com essas diferenças da forma melhor possível que não significa perfeita que não significa que não teve problemas entendo mas ontem está perguntando mas tem mesquitas agora na Sicília na Itália meus caros sempre teve após a queda do Império Romano sempre teve não é uma novidade agora longe de mim então isso aqui é análise histórica longe de mim querer justificar algumas atitudes algumas ideias algumas práticas atuais que eu não quero rotular como muçulmanas ou não porque o ponto é a islamização da Europa o ponto para mim a dicotomia é existem defensores da sociedade aberta e defensores da sociedade fechada podemos até concordar que atualmente o islam seja majoritariamente ou quase atualmente etc e aí vai ter especialistas maiores que eu que defendem esta sociedade fechada mas não é este o ponto que sejam comunistas marxistas que sejam integralistas católicos ou muçulmanos o ponto para mim como liberal é sociedade aberta sociedade fechada o ponto não é o rótulo religião ou ideologia política ok então se hoje o islam é mais isso respeito aos outros ou mais isso respeito a outras épocas do próprio islam concordo que constitui um problema concordo que temos que fazer algo mas às vezes o problema deriva exatamente da centralização do poder do estado quando a Europa era mais descentralizada se soube lidar com isso de forma um pouco melhor hoje qual é o perigo que sendo o poder concentrado se alguém toma o poder manda em tudo em todos e este daqui deriva o problema mas não necessariamente é assim então muitos dos problemas derivam por exemplo desta concentração de poder só para fazer um exemplo concreto do que estamos falando para nós deixar em termos abstratos se descobriu recentemente por exemplo na Itália todo mundo assiste aqueles barcos que chegam na Itália etc. etc. que grande parte destes migrantes na verdade não é que vão para a Itália são pegos por navios de ONGs em águas líbicas da Líbia não em águas internacionais ou águas italianas por quê? porque se descobre se descobriu que se sabe que o governo italiano ajuda a subsidiar as ONGs que ajudam os migrantes e paga as ONGs por cabeça por noite então obviamente como nós aos trigos sabemos muito bem incentivos então as ONGs o que fazem? vão pegar os imigrantes já lá na Líbia para depois ganhar dinheiro então muitos dos problemas que nós estamos assistindo já seriam muito reduzidos sem intervenção do Estado podemos falar de subsídio de salário mínimo de urbanismo das banlie então das periferias na França que jogam na margem os migrantes etc. não quero dizer que sem isso não teria nenhum problema seria paz e amor mas seria muito reduzidos então parte dos problemas são do Estado e não do Islam etc. e parte são disso também mas já seria muito reduzido O problema da religião sempre existia na Europa o catolicismo se implantou também com o desafio com o islamismo e mais ou menos quando se conseguiu uma certa unidade religiosa na Europa no fim da idade média no século 16 surgiu o reformismo o luteranismo que produziu entre os europeus no século 17 extremas guerras talvez das piores guerras de invasões por exemplo de Suécia para Alemanha de França para Alemanha de Bohemia etc. e foi concluído a paz de Westfalia com uma forma de ainda não realmente separar a religião e o Estado mas realmente dar o Estado individual pequeno no caso da Alemanha de determinar de determinar a religião dos seus subjetos assim temos regiões na Alemanha por exemplo onde na mesma região pequena micro região de uma cidade que é evangélica outra ao lado é católica só na Espanha Portugal Itália a contra-reformação conquistou enquanto no mais norte da Europa o protestantismo puro conquistou na Inglaterra a Svecia Dinamarca etc. Alemanha misturada e o que aconteceu no século 19 era uma imensa secularização onde o poder de influenciar determinar moralidade ética dos grupos religiosos na escala de um Estado diminuiuou e os governos mesmos que se chama a democracia o Estado começou a determinar as regras da ética até hoje um interessante tema e eu direi dos gays etc. que se tornou um problema dos governos quase. não é? E quando olhamos agora este desafio da entrada de pessoas em grande número com com uma religião que é bem diferente como já protestantismo o catolicismo é diferente mas fazem parte do cristianismo é realmente um desafio mas este desafio não é primeiramente religioso mas o problema é que eles entram com sua religião em sociedades secularizadas é quase um conflito histórico uma etapa na história que já é resolta na Europa onde não se separa religião e Estado para o islam ainda é uma identidade esta identidade com esta religião é muito mais amplia que a identidade religiosa de um católico ou evangélico porque esta identidade determina grandes partes do comportamento e agora estes conflitos que quase são resolvidos no nível macro se manifestam no nível micro por exemplo quando na escola se quer e se precisa ter aulas de esporte e as moças desta religião se recusam de participar ou aulas de natação etc. E além disso chega um outro conflito que as moças as mulheres não se precisam integrar na sociedade porque recebem alimentação pelo welfare state pelo estado social e fenômeno que temos também em algumas partes nos Estados Unidos que being on welfare é quase uma profissão e os homens jovens não se podem integrar por falta de qualificação e isto é um dos pontos que aconteceu nas últimas décadas especificamente na Alemanha onde as qualificações profissionais aumentavam drasticamente além do Japão Coreia do Sul Alemanha é a mais robotizada economia do mundo e por muitas pessoas mais ou menos qualificadas não tem espaço de atuar de trabalhar e eles se tornam desempregados e causam claramente estes conflitos que todos sabemos bom então mais uma questão para o professor agora Adriano qual a opinião do senhor a respeito dos movimentos separatistas na Itália o senhor acredita que algum destes movimentos separatistas possa vir a ter sucesso no futuro não infelizmente 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 por dois motivos do ponto de vista da ideologia das ideias da legitimidade destes movimentos é quase nula ao nível nacional o estado já o estado nacional central já destruiu isso estragou isso no resto do país para quem não sabe especialmente no norte no norte leste da parte de veneza para vocês entenderem que são as partes mais ricas mais empreendedoras obviamente e também questões históricas geográficas etc mas do ponto de vista nacional são vistos são delegitimizados são ridiculizados ninguém nem entende porque tem algumas pessoas que querem fazer secessão tem uma região da Itália o Trentino que é que é historicamente era a Áustria na verdade são culturalmente austríacos mais austríacos que italianos talvez se tem uma definição mais forte falam alemão etc e as pessoas nem sabem disso nem conhecem e quando ficam sabendo ficam putas por ignorância por ignorância as pessoas de lá se sentem meio ficam meio com vergonha de falar com sotaque alemão que nem o Anthony aqui em italiano sotaque alemão mas eu sempre defendo eles por exemplo na verdade por seu azar vocês acabaram do outro lado da fronteira então infelizmente porque eu sou um federalista descentralização etc etc eu queria dizer acho que para responder essa pergunta e depois desculpa do ponto de vista político isso não vai acontecer porque já teve tentativas o ano passado dois anos atrás mais fortes de pressionar esses movimentos de pedir um referéndum etc etc mas fora para usar um eufemismo no mínimo boicotados pelo estado central eu queria dizer acho que a grande pergunta aqui é lições da Europa para o Brasil a grande pergunta é o que podemos aprender da Europa ou seja copiar as coisas boas não as coisas ruins tipo a CLT então assim existe uma grande pergunta que é na história na historiografia é por que a Europa virou a Europa a Europa como o Anthony estava falando na verdade não é um continente a Europa é uma península da Eurásia do ponto de vista geográfico material a Europa se torna um continente pela sua grandeza econômica ideológica de ideias poder político e militar então a grande reflexão é ao que se deve o milagre chamado milagre europeu na história e os historiadores tem várias opiniões mas sobre uma coisa concordam todos desde Mokir que é um dos maiores historiadores da Edmédia etc que é o milagre europeu se deve a grande descentralização é um território muito pequeno muito denso populacionalmente mas muito descentralizado foi muito descentralizado depois da queda do Império Humano então tem vários dados que mostram isso é um pouco o que eu e José Moreira sempre falamos então houve uma concorrência institucional isso gerou incentivos positivos mais positivos que é um sistema centralizado acho que esta é a grande questão também para o Brasil o Brasil não tem jeito de se consertar no longo prazo sendo um país tão grande ao mesmo tempo tão centralizado isso gera inevitavelmente instituições negativas extrativistas de pilhagem incentivos negativos etc instituições muito de cima para baixo a população fica muito longe do poder atenção não o poder longe da população a população longe do poder somos nós que temos que estar perto deles para fiscalizá-los e não o contrário isso num sistema federalista descentralizado etc é muito mais fácil e aí o poder acaba tendo incentivos mais positivos acaba sendo mais limitado etc é isso que se deve ao milagre europeu depois chegaram as duas grandes guerras por sorte depois parte da Europa ficou do lado certo da história e hoje depois disso está tendo um esgotamento desse sistema atual basicamente desse welfare state que não funciona mas a história do porquê se tornou rica é esta não se tornou rica pela exploração da América Latina como quer a historiografia marxista isso é objetivamente errado pelo simples fato que a Europa ficou rica antes de explorar a América Latina por isso a exploração foi neste sentido e não o contrário por isso foi a Espanha ou Portugal que ganhou as guerras e não o contrário então porquê ficou rica pela descentralização federalismo secessão poder limitado vou ter uma fala aqui sobre uma um tratado de gratidão de Santo Tomás da Quino esse tratado julgo que ajuda a perceber algumas coisas ligadas ao facto por exemplo no Brasil e noutros sítios não haver tantas tensões se calhar como há noutros países nesse tratado de gratidão de Santo Tomás da Quino ele diz que há três níveis de agradecimento e esses três níveis são níveis de profundidade de menos profundidade para mais profundidade o primeiro nível é um nível mais mental é quase de reconhecimento é o thank you é o thank you inglês ou mesmo ou mesmo o o um segundo nível que tem a ver com um agradecimento é o merci ou gracias ou grazie que tenha é muito eu ficar grato a outra pessoa ficar agradecido a outra pessoa dar mercezes a outra pessoa por isso e uma coisa engraçada interessante é perceber que provavelmente o obrigado português está no terceiro nível de profundidade obrigado quer dizer que há outra pessoa que eu estou vinculado a essa pessoa quer dizer que eu estou vinculado a essa pessoa eu sinto-me não é apenas reconhecido ou agradecido eu sinto-me vinculado eu sinto-me obrigado para a outra pessoa por isso mesmo quando o estrangeiro vem aqui e aprende muito obrigado quer dizer que ele está muito reconhecido e vinculado portanto esse obrigado traduz-me uma vinculação entre as pessoas aliás como Portugal era um país pequeno uma das práticas políticas usada foi casamentos mistos onde chegava aliás o primeiro ministro português atual é de origem do estado indiano mas a pessoa provavelmente olhando para ele não percebe que ele é indiano porque tenha muito casamento misto durante séculos isso faz com que provavelmente o preto e branco quase esteja reduzido e há uma mancha que no sentido oriental o oriental resiste sempre a dizer preto ou branco é preto e branco então isso impede essa então muito obrigado então